E olha só quem nós encontramos, o Dias César, mano, falou assim. Cadoco, meu bem! Um beijo grande pra todo mundo aí ligadinho na Milene Aliaga. É isso aí, estamos aqui na festa do SBT, comemorando aqui junto com o pessoal. Cadoco! Valeu! É isso aí, galera que tá ligado na turma... É a galera que tá ligada aqui na turma do Chaves Brasil. Eu, MC Sabão, indo aqui com Giravales, meu parceiro. Eu tô tranquilão, só a diretoria. Turma do Chaves Brasil, Sabão. Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir Dessa festa linda, não vou mais sair E comigo vem cantando assim Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o partidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce, eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o partidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce, desce Que batida é essa que na balada é sensação É claro que é o fã de meu irmão Para as mulheres lindas revolando até o chão Dasmãs do Chaves Brasil. Isso que é pura sedução Música E o fã de minha irmã vai descendo até o chão E a mulherada vai descendo até o chão E o fã de minha irmã vai descendo até o chão E a mulherada vai descendo até o chão A festa sorrida vai descendo até o chão Haja uma diferença entre patrão e empregados Eu nunca me considerei patrão de vocês, eu me considerei um colega de vocês, que por não ter tido as portas abertas em outra emissora, eu fui obrigado, se quisesse continuar naquilo que eu gosto, eu fui obrigado a abrir as portas de uma nova emissora. E eu fico contente com isso, eu continuo sendo o mesmo colega, eu continuo sendo o mesmo radialista, o mesmo animador e fico contente em saber que graças ao talento que Deus me deu, graças à sorte que Deus me deu, eu posso ter aqui muitas famílias colaborando comigo e muitas famílias vibrando com o meu entusiasmo, com a minha alegria. Que nós sejamos prósperos, que nós tenhamos saúde, que Deus abençoe os nossos lares e que é mais importante, que nós possamos nos manter como se realmente nós fôssemos irmãos um do outro, como se realmente nós fôssemos uma família. A todos um excelente Natal e que no próximo ano, que no próximo ano, estejam vocês onde estiverem, não se esqueçam de que esta casa será sempre a casa de quem algum dia passou por ela. Silca, 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 Silca. Silca, 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 Silca Galera que tá sintonizada, ligada no canal, dessa beldade, dessa linda, do nome, aliada. É nesse sapão. Eu tô tranquilão. Tô junto e misturado com vocês. Eu tô tranquilão. Tô numa boa, tão curtinho do batidão. Pra tirar essa aqui na balada é sensacional. Liga aí, valeu. Aí, tia, zero e grito, sorri, vem pra cá. Até essa aqui na balada é sensacional, pode entrar.